MÚSICA 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 O que é isso? O que é isso, Netinho? Olha a tabelinha do Santos, recebeu, bateu direto para o gol, diz, e a bola vai para fora. E é escanteio. O Alves com seu novo uniforme, muito bonito, olha, autorizado lá na marca do grande. Vamos ver quem sobe, subiu ali o Jorge, não deu para fora. Vem aqui o Américo, dominou, devolveu nesse queijinho, faz o cruzamento, a bola diz, e oh! Foi tirado para o gol, todo o graçado com segurança. Zé Rafael vai tentar o cruzamento, ajeitou, tentou em profundidade, vamos de gás. Olha o cruzamento, recebeu, agora focou ali alguém. Olha o Manaus chegando, dominou, vai bater, fuma, Manuel! Não pode perder uma chance dessa, Mauro! Incrível, um vacino da defesa, sobrou para o Manuel, na cara do gol! Ele bateu o sonho na orelha da bola, Mauro, perdeu a melhor chance da partida! Quando o árbitro da partida dá ponto final nesse primeiro tempo, o Alves poderia ter saído para o vestiário vencendo por 1x0. Olha o vacino do goleiro! Já já a gente manda abraço mais uma vez, olha o cruzamento! Saiu o Edulgras! Mais uma vez, cruzamento do Alves, a cabeçada! Saiu o gol! O Santos, botou na área novamente, vamos ver quem sobe! Olha o vacino, tá errado, tá errado esse empratimento! Passou indicado, levou para o meio, bateu para a bola! Tirou, tira na trave, dói, você com boa visão! Vamos ver quem sobe nessa bola, lá no primeiro pau, sube o Leão na cabeçada! Cheatou, tira de soco, caiu na bola por baixo do Alves, e olha o Maia chegando! É, tá o Bruno Aquino, botou na frente, passou, esqueceu a bola, pinta agora, o lançamento, o soco, vai pinta o mão, vai! E olha o Leão, olha a bola na área, cheatou, fica com o Maia com segurança! Lançou lá na esquerda, vai pinta o cruzamento do Alves, ele tem que sobe, é o Américo, o gol de novo, é para fazer o Américo! Para fora! Com velocidade, no ponto de ataque, sobrou, do Leão, checava, vai quitar o gol, Jair, que cara, cara, que o goleiro bateu, é gol! Gol! É gol, Bahia, Kaique! Bahia, Edgali, com marcação, padrão, segundo, vai para fora! Olha o Alves chegando, o pinto, o pinto do Manuel, vai pintar o cruzamento, vai chegar, olha, pintar o gol do Alves, agora bate na defesa! Atorizado, o Júnior Saudade, a cobrança, vamos ver quem sobe, sobrou para o Dudu, dominou, saiu com o moletudo, Dudu! Augustinho, lançamento, Júnior Saudade, a cabezada, desvio, a bola fica com o Douglas! O Léo, cruzamento na área, vamos ver quem chega, dominou, caiu, que ajeitou, olha, o Edgar bateu, é gol! Gol! É do Bahia! Edgar para sacramentar a vitória fora de casa do Bahia, mas de Assis, está mais do que claro que a culpa dessa derrota, a responsabilidade é totalmente do Alves. Totalmente, teve três oportunidades, falei no meu tempo que aquele gol do Manuel ia fazer falta, no exato momento que a torcida vai se embora, revoltada, com razão, zangada, porque é inadmissível, é inadmissível, então sendo pior que o Alves teve três, três chances, o Mora colocou bem, o Bahia pediu para perder, pediu para perder. Ainda mais, era para sair daqui vencendo, agora sim, aos 47 e 30, aqui está o senhor, o senhor José Ricardo Laranjeira, fim de papo, no Albertão, 0 para o Altos, 2 para o Bahia, 0 para o Altos e 2 para o Bahia,